Top Nerd na parada, digam na área, trazendo a Cris de que 10 coisas que eu odeio em você. Sem mais enrolações, vamos. Avisa importante, se você não assistiu o filme, não assiste esse vídeo, pois contém spoiler. E vamos hoje falar de um filme que acho que é um clássico do cinema em casa, que passou milhões de vezes, que tem um elenco juvenil que cresceu e se desenvolveu muito no cinema de hoje em dia. Só pra você ter uma ideia, tem o Rook Cruncher, que é o melhor corriga de todos os pintos, está no elenco, ele é o principal do filme. Tem o Joss, que também está no Batman, que ele padece no segundo, né? E além de o número dos filmes que ele fez, infelizmente o Joss, que morreu cedo, né? Poderia ter feito muitos filmes a mais, né? Infelizmente, a gente perdeu muito cedo, né? Mas deixou aí marcado ali. O Tires Telles também fez vários filmes, que é a outra protagonista do filme. Enfim, é um filme que trechou alguns bons atores aí, que a gente se divertia. Além disso, é um filme para, vamos dizer, um duplo adolescente, se divertir muito. E o vídeo para a gente muito assistindo esse filme, né? E se analisar o filme, é que ele... Tem duas irmãs, que o pai é super conservador, né? E a irmã mais velha é antissocial e a outra é super popular. E o pai coloca uma regra que a irmã mais nova só pode sair se a irmã mais velha sair. E tem um cara modelinho que sai... Que é o popular da escola, que está saindo com a irmã mais nova. E tem um menino, Neldi, que é apaixonado por ser uma menina. E... E ambos meio que contratam o mesmo cara para sair com a irmã mais velha. Para que aí eles possam se debater para pegar a irmã mais nova. E o Brad Langer que faz-se o cara. E... Eles são dois adolescentes complexos, vamos dizer assim, com suas frustrações. E vão se complexando, né? Vai desenvolvendo um romance adolescente entre eles, né? Vamos dizer que é o primeiro gênero, assim, de romance adolescente que existe, né? Eu acho que ele que ia ver essa portada para fazer isso. Mas era um jeito muito mais sutil, tinha uma escolinha. A cena que é mais famosa desse filme, que você acha facilmente no YouTube, é... I love you baby! Quando o Brad Langer começa a cantar no meio da escola a música para... Para... Para o personagem da Julia. Então é uma das cenas mais... Assim, mais legais, assim, do filme. Tem todo um desenvolvimento ali. E eu acho que é um filme bem trabalhado. Eu lembro que, pela época, eu me diverti muito, né? Tem aquela coisa que ele tira um pouco o saco do personagem do jogo, que é o cara do modelo, que fica falando como que ele é vazio, assim, com o personagem. Eles dão uma valorizada aos nerds, né? Que é até tudo que ele tira por causa do Joseph Gordon, como o David Krusman. Aliás, eu adoro o David Krusman, porque ele é o melhor amigo do moleque. E ele é extremamente nerd. E é muito engraçado o jeito de ter... Você dá muita atiçada com ele. É o personagem que dá aquele alívio cômico no filme, né? E é muito interessante o filme como um todo, né? E... É um filme bem... Como eu linto aqui a categoria Sessão da Tarde, mas é um Sessão da Tarde bem feitinho. É um arroz e feijão bem feitinho, né? Então é um filme que eu recomendo. Tenho o selo de aprovação da Sobnerd. E fica aí minha dica. E... E esse foi a crítica de hoje. Gostou? Então desce o like no canal. Comente aí embaixo se você assistiu 10 coisas que eu dei em você. Qual é a sua opinião? O que você achou desse filme? Se você não assistiu esse filme, se você vai assistir, comente aí embaixo. E compartilhe com o seu amigo nerd que tá procurando aquele filme nostálgico. Meia e seis da tarde. Tá aí um filme que vale muito a pena assistir. Não deixe de inscrever no canal, ativar o sininho, ver os vídeos que estão sendo indicados aí na tela. Eu tenho certeza que você vai gostar de um deles. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Fique com Deus, fique com saúde. E... Fui! Fui! Fui!